A seleção brasileira já está em Goiânia. Chegou na tarde desta segunda-feira, foi recebida por uma plateia bastante calorosa, tanto no aeroporto como no hotel, e sem nem mais, evidentemente, porque o jogador se apresentou nesta segunda-feira no Barcelona, deu uma longa entrevista coletiva, resolveu seus problemas lá com o Clube Cartalão, e é esperado nesta terça-feira. Talvez Neymar não participe de um dos dois treinos que está programado. Certamente ele não vai participar do treino marcado para amanhã, para a parte da manhã, o período da manhã, e talvez participe do treinamento da tarde. Nesses três dias que a seleção ficará aqui em Goiânia, antes da viagem para Porto Alegre, onde no domingo joga com a seleção da França, Filipão vai procurar dar mais ênfase aos treinamentos táticos, vai tentar deixar a equipe um pouco mais equilibrada, um pouco mais compactada, tem alguns problemas. O Oscar, por exemplo, não está no melhor da sua forma física, ele vai ter que dar uma seguradinha no Oscar, o Marcelo também não está tão bem fisicamente assim, porque recentemente teve uma contusão, mas de qualquer maneira serão treinos proveitosos e a expectativa é que a seleção no jogo contra a França, no amistoso contra a França, apresente um futebol melhor, mais consistente do que aquele apresentado contra a Inglaterra, onde ele teve um bom primeiro tempo, mas no segundo, apesar de todos os golos da partida terem saído no segundo tempo, a seleção deu uma desandada, ficou muito exposta. Almir Leite, de Goiânia para a TV Estadão.